O que faz o rei e de onde vem o dinheiro da família real britânica? Uma cerimônia de coroação vai oficializar Charles III como o quadragésimo rei e chefe de Estado do Reino Unido. É um cargo simbólico e cerimonial. O monarca tem que se manter neutro na política britânica, apesar de se reunir toda semana com o primeiro-ministro em encontros totalmente confidenciais. Cabe ao rei formalmente dissolver governos antes das eleições, oficializar governos eleitos, receber autoridades estrangeiras e chefiar a Commonwealth, grupo de países ligados ao antigo Império Britânico. Charles e a rainha consorte Camilla moram no Palácio de Buckingham, mas mantêm várias outras residências oficiais no Reino Unido. Um subsídio soberano é pago anualmente pelo governo britânico com dinheiro público, fora gastos extras com uma reforma no Palácio de Buckingham e com segurança. Mas grande parte desse dinheiro é uma porcentagem dos lucros do chamado Crown Estate, ou Patrimônio da Coroa. É um conglomerado imobiliário que detém diversas propriedades em lugares altamente valorizados, como a rua Regent Street, em Londres, além de milhares de acres de terras agrícolas e costeiras. Na regra vigente, o governo britânico fica com 75% dos lucros com o Crown Estate. É por isso que simpatizantes da Família Real argumentam que ela traz retornos financeiros ao Estado britânico, além de gerar interesse turístico e de entretenimento. Esse argumento é rebatido por republicanos, que acham que os estratosféricos custos com a segurança da realeza superam esses lucros. Bom, esse conglomerado imobiliário não pertence pessoalmente ao rei e sim à coroa. Mas a Família Real tem os chamados ducados, conjuntos de terras espalhadas pelo Reino Unido, que rendem juntas estimados 40 milhões de libras por ano. É difícil estimar o patrimônio líquido da Família Real britânica, mas Elizabeth II, mãe de Charles, já foi listada como uma das pessoas mais ricas do Reino Unido. A maioria dos britânicos ainda acha que a monarquia é financeiramente rentável, mas o apoio à realeza tem decaído entre a população mais jovem.